Shelly News, tudo limpo Meu irmão, vou dar condolência Quando você morrer, minha irmã vou dar condolência Vou dar condolência, vou dar condolência Vou dar condolência, vou dar condolência Tomala, vou dar condolência Vambar It率, fantoló Aí vou dar condolência Tomala Ce venga, vá bater no gue pure Ce venga, vá bater no gue pure Ce venga, vá bater no gue pure Ce venga, vá bater no gue neu Ce tiki, 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 tiki Tónala A grandeza mormones é grande, a grandeza fazero mais grande Quando você morrer, meu irmão vou dar condolência Vou dar condolência, vou dar condolência Shelley News, tudo limpo O que você morrer, meu irmão vou dar condolência E aí E aí E aí E aí E aí